O programa Nossa Igreja conta com apoio! Milagros, incensos de resina Seja para celebrar, purificar, honrar, ofertar ou agradecer, nos dias de hoje o incenso continua tendo um extraordinário e poderoso valor simbólico, sempre associado à plenitude da fé e à elevação espiritual. Milagros, incensos de resina Fábrica e showroom em São João da Boa Vista Loja em Aparecida, ao lado do Hotel Rainha do Brasil Olá, Deus abençoe você! Estamos começando mais um programa Nossa Igreja. É uma alegria podermos estar juntos falando das coisas do Senhor, das coisas da nossa fé e também da nossa igreja. Não só a nossa igreja-templo, mas a nossa igreja-povo de Deus que somos nós. Hoje nós vamos falar de um assunto muito importante, o final do ano litúrgico. Nós já estamos chegando perto, quem diria, né gente? Neste ano tão complicado, nós estamos chegando perto do final do ano litúrgico. Festa de Cristo Rei. A Festa de Cristo Rei conclui um ciclo da nossa liturgia. Como é feito isso? Como entender tudo isso? Nós vamos conhecer já já, mas primeiro nós vamos rezar juntos, pedindo a bênção, a proteção de Deus para nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. E assim nós começamos mais um programa Nossa Igreja, hoje como disse, falando sobre Cristo Rei. Vamos conhecer um pouquinho mais o que significa isso e deixar que Cristo reine na nossa vida. E para falarmos sobre a solenidade de Cristo Rei, primeiro devemos falar sobre o ano litúrgico da igreja. O ano litúrgico da igreja, de 12 meses, é dividido em tempos litúrgicos, onde se celebram os mistérios de Cristo, assim como os santos. O ano litúrgico tem três ciclos, anos A, B e C, que se repetem. E cada ano tem uma sequência de leituras próprias. Assim, a organização das leituras próprias para cada ano dá a nós católicos a possibilidade de estudar toda a Bíblia, em suas partes mais importantes, tanto do Antigo como do Novo Testamento, desde que participe de todas as missas diárias ou estude a liturgia diária nesse período de três anos. Mesmo quem só participa das missas aos domingos, ao longo dos três anos do ciclo litúrgico, pode meditar os principais textos bíblicos que alimentam a fé e renovam no coração a certeza da salvação. Bom, cada ano litúrgico começa com o tempo do advento, quatro semanas antes do Natal, e termina com a solenidade de Cristo Rei no último domingo do ano litúrgico, no mês civil de novembro. A Igreja quer que as leituras bíblicas da liturgia dominical voltem a ser lidas novamente após três anos. No ano A, lemos o Evangelho de São Mateus, no B, o Evangelho de São Marcos e no ano C, o Evangelho de São Lucas. O Evangelho de São João é reservado para ocasiões especiais, principalmente festas e solenidades. E dessa forma chegamos então à solenidade da festa litúrgica de Cristo Rei, criada em 1925 pelo Papa Pio XI, e que nos faz pensar de que se trata essa realeza de Jesus. Reis e rainhas não servem de modelo para a representação gloriosa de Jesus. Ele está em outro ponto, em outra margem. Ele é o oposto da realeza, da riqueza e do poder que conhecemos. Não é por acaso que os evangelhos da liturgia de hoje, tanto nos ciclos A, B e C da Igreja, sempre nos colocam no contexto da paixão de Jesus para contemplar sua realeza. Rei da paz, rei do amor sem limite até a morte. A realeza de Jesus é a realeza do amor de Deus por toda a humanidade e por toda a criação. É isso, nós ouvimos um pouquinho sobre este sentido da festa de Cristo Rei, e também o sentido espiritual de vivermos, de colocarmos Jesus como Rei da nossa vida, de deixarmos que Ele reine na nossa história, que Ele nos dê a direção, que Ele nos dê o caminho. Para que a gente possa continuar a deixar Jesus reinando, nós precisamos também rezar uns pelos outros. Você tem um pedido de oração? Você tem uma palavra que você quer dizer para alguém, como incentivo, como força? Pode mandar também nas nossas redes sociais, que dentro do possível nós vamos colocar aqui. E lembra de mandar seu vídeo, tá? Na horizontal, uns 15 segundinhos, dizendo, somos igreja, estamos aqui reunidos, somos igreja. E que Deus abençoe você. A gente vai para um rápido intervalo e voltamos já já. O programa Nossa Igreja conta com apoio. Milagros. Incensos de resina. Seja para celebrar, purificar, honrar, ofertar ou agradecer, nos dias de hoje o incenso continua tendo um extraordinário e poderoso valor simbólico, sempre associado à plenitude da fé e à elevação espiritual. Milagros. Incensos de resina. Fábrica e showroom em São João da Boa Vista. Loja em Aparecida, ao lado do Hotel Rainha do Brasil. É isso aí, estamos de volta com o programa Nossa Igreja. E agora, queremos vivenciar, acolher, já o Evangelho do final de semana, na palavra, na reflexão do nosso Bispo Dom Vilar. Trigésimo quarto domingo do tempo comum. Cristo Rei do Universo. A festa de Cristo Rei encerra o ano litúrgico em que a Igreja celebra os mistérios da fé. Cristo Rei é o centro da fé e da vida do cristão. Por isso, hoje é dia dos leigos e leigas discípulos de Cristo Rei e Senhor, sujeitos na Igreja e na sociedade, sal da terra e luz do mundo, chamados a construir na história o Reino de Deus, que terá sua plenitude no mundo que há de vir. Mateus 25 é a parábola do Filho do Homem, Rei, Juiz, sentado em seu trono, a separar as pessoas, como o pastor separa as ovelhas dos cabritos, os justos dos injustos. Ele não julga nem condena. Quem julga e condena é cada um, pelas obras de misericórdia que realizou ou não. Este julgamento não acontece só no fim dos tempos, mas já começa agora. Às vezes somos ovelhas, às vezes cabritos. Cabe a nós empenhar-nos para ser ovelhas. Jesus, quando querem proclamar Rei, nos momentos de glória, Ele não aceita. Quando na sinagoga fala com brilho, no Jordão revela o Deus trino, no Tabor mostra a sua glória, nos grandes milagres multiplica os pães, Ele evita o sentido político de Rei para si. Jesus só aceita o título diante de Pilatos, Sim, sou Rei, e para isso vim ao mundo, mas o meu reino não é daqui. Na cruz, o seu trono, diante do povo hostil que o desafia, se és Rei, salva-te a ti mesmo, e desce da cruz. Ao bom ladrão, que reconhece sua realeza e implora a salvação, lembra-te de mim quando estiveres em teu reino. Jesus lhe garante, ainda hoje estarás comigo. O prefácio de hoje define seu reino. Reino da verdade e da vida, da santidade e da graça, da justiça, do amor e da paz. Esse é o reino de Cristo. Jesus semeou sua semente para que nós a cultivemos com amor. Este reino já está no meio de nós, mas se completará no mundo que há de vir. Jesus nos convida a viver o reino e a trabalhar para que ele chegue a todos os corações, como rezamos no Pai Nosso, venha a nós o vosso reino. Neste dia, os leigos e leigas renovam sua vocação de construir o reino de Deus em meio ao mundo, como sal da terra e luz do mundo, fermento na massa. e renovam o seu jeito de ser igreja, povo de Deus. Esta festa nos convida primeiro a celebrar a presença e a organização dos cristãos leigos e leigas. Segundo, aprofundar sua identidade, sua vocação e espiritualidade, sua missão. Terceiro, testemunhar Jesus Cristo e seu reino na sociedade. Rezamos para que todos os cristãos leigos e leigas vivam a sua vocação batismal no meio do mundo e se empenhem no anúncio do reino definitivo e na construção de uma sociedade sempre mais justa e fraterna. Rezamos para que a sua presença e atuação de cristãos leigos e leigas seja de verdadeiros sujeitos eclesiais na igreja e na sociedade. Deus abençoe a todos os que nos acompanham em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Obrigado Dom Vilar pela sua palavra que sempre nos incentiva e obrigado você que nos acompanha que participa sempre conosco aqui do programa Nossa Igreja que divulga que faz o seu comentário nós queremos que esse programa seja uma forma também de contato de partilho entre nós então é muito importante a sua participação. tem algum assunto interessante que você queira conhecer que você queira um pouco mais deste assunto que seja mais trabalhado aqui manda para nós o seu pedido para que a gente possa colocar nas nossas pautas na nossa programação tá certo? agora quero pedir de todo o coração que Deus te abençoe que Deus abençoe sua vida sua família que Deus realmente te faça sempre, sempre mais feliz e que Jesus seja o rei da nossa vida e da nossa história. Deus te abençoe um grande abraço até o próximo Nossa Igreja se Deus quiser Nossa Igreja Nossa Casa тов去 a casa e de rumo que Deus te abençoe Obrigado.